Música O inverno começa com tempo bom em todas as áreas do Rio Grande do Sul nesta sexta-feira. Ao longo do dia, as temperaturas ficam agradáveis. A previsão é de que o frio chegue para valer já no segundo semestre. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 9 e máxima de 22 graus. Variação ainda maior no município de Agudo, na região central do estado, onde os termômetros vão de 9 a 24 graus. Na Serra, em Nova Prata, oscilação também significativa, entre 8 e 21 graus. Música As primeiras famílias da Vila Nazaré começam a deixar as casas que ficam na rota do Aeroporto Internacional Salgado Filho. Ao todo, 1.300 devem ser removidas para ampliação, em 920 metros, da pista de pousos e decolagens. A prioridade foi dada a quatro famílias que têm pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. A do João e da Rosane já empacotou tudo para a mudança. Morador há 46 anos da Nazaré, ele se emociona. Ontem eu estava arrumando as coisas, aí eu vou sair daqui. É uma vida, mas vai ser melhor para nós. Vai ser uma coisa melhor para a gente levantar para cima. E nós temos muito confiantes nisso. Vai estar todo mundo perto, se Deus quiser. Deus quiser, meus filhos também. Daqui a pouquinho estão tudo lá. O primeiro grupo que vem aqui para o loteamento Bonfim é de 112 famílias. Nos próximos dias, outras 252 serão chamadas para assinar os contratos com a Caixa Econômica Federal. O restante dos moradores aguarda a finalização de um outro conjunto habitacional, que está sendo construído no Rubemberta. E está previsto para começar a ser entregue em setembro. O Departamento de Habitação da Capital está atualizando os cadastros. E a gente está fazendo a checagem, né, em loco aqui. E já fizemos a selagem e a identificação de mil casas. As famílias, assim que elas forem chamadas, assinarem o contrato, elas vão dar uma autorização de demolição da casa que elas estão aqui e estarão indo para a nova casa. A primeira a ganhar a chave do novo endereço foi a Dona Vera, que agora vai ter espaço e acessibilidade para andar dentro e fora de casa. Eu vou comprar um armário para mim. É liberdade, é até mais saudável para mim, respirar melhor. Moradores que não aceitarem a mudança para um dos dois novos loteamentos poderão negociar uma alternativa com a Fraporte, a nova concessionária do aeroporto. As obras de ampliação da pista têm previsão de conclusão em 2021. A URGS realiza a Semana de Avaliação da própria Universidade na próxima semana, de segunda a sexta-feira. Os eventos abertos à comunidade acadêmica estão previstos para começar às duas da tarde do dia 24. Serão apresentados os dados da análise interna realizada no ano passado. Em 2019, a quinta edição do processo tem como tema Escutar para Transformar. As faculdades vão organizar atividades específicas. A questão das cotas raciais, com a informação de que a instituição acabou afastando 43% dos aprovados pelo sistema em 2018, não será abordada de maneira específica, mas também estará em pauta. Olhando assim na tela do computador, parece um projeto de design gráfico, ou até mesmo um projeto de arquitetura. Mas não. Este é um software para desenvolver próteses de rosto. Serve tanto para quem tem algum tipo de traumatismo, quanto para quem enfrenta um câncer de boca. Em um ato cirúrgico, até você chegar na parte que você quer, de fato, trabalhar, você tem que passar por diversas camadas, pele, musculatura, nervação. E, numa situação convencional, o cirurgião vai se deparar com a peça, essencialmente, só naquele transoperatório que já passou algum tempo cirúrgico. Só naquele local que ele vai trabalhar. Exato. Desta forma, a gente agiliza porque antecipa todas as etapas, consegue planejar e mensurar, de fato, ter tempo para ver qualquer detalhe, se você quiser, se você não entender, se você pode deixar. No segundo momento, reestudar uma proposta. E aí, já criar estratégias de reconstrução. Para a gente ter uma ideia, em termos de tempo efetivo, uma cirurgia de três, quatro horas, potencialmente pode levar só uma hora e meia, uma hora. São duas horas a menos anestesiado, duas horas a menos de risco, duas horas a menos de exposição e tudo isso repercute em uma recuperação melhor. Professor Ferdinando é cirurgião bucomaxilofacial. Trabalha com pessoas que necessitam de reconstrução do rosto em razão de acidentes ou tumores. Ele nos conta que esse é um trabalho na Universidade de Passo Fundo, que já tem mais de seis anos. E foi com a inclusão da residência em odontologia que o andamento dos procedimentos avançou bastante. A partir de modelos que a gente construiu, criando os defeitos, ver se essa reconstrução era possível, até a gente poder, de fato, aplicar na população, na comunidade, de uma forma específica, direta, já de forma clínica. Essa tecnologia, inovação de tecnologia, só aqui dentro da Universidade, ela já vem de seis anos evoluindo a ponto de chegar nesse estágio que a gente não considera ele o ideal do maduro, mas já pronto para atuar clinicamente. De volta ao Laboratório da Engenharia Mecânica da UPF, é aqui que é feito o trabalho de ajustar as medidas para impressão do molde. É nesta impressora 3D que o PLA, o polímero poletino, material derivado do petróleo, é utilizado para impressão do protótipo. É um sistema que descola a imagem, na verdade, né? Ele te dá as três dimensões. É, ele te amplifica essas dimensões, né? Ele te descola a imagem, ele tira do paciente, então tu consegue manipular e visualizar em várias posições que no paciente lá, pelo paciente estar desacordado e tu não conseguir movimentar a face do paciente, tu não tem esse acesso, né? E aqui tu consegue ter, né? Tu tem exatamente o que é o paciente, só que desmontado na tua frente, né? Esse é um material biodegradável que não prejudica a saúde. E mais, é muito prático e de fácil manipulação. Não é que esta peça vai na boca ou num braço, mas essa peça, ela pode ser manuseada como a gente está manuseando aqui e ela também pode ser esterilizada para que eu, no transoperatório, possa manipular ela e, ao mesmo tempo, entender no paciente qual a veracidade ou, ah, falta aquele detalhe, eu poder acessar de uma forma melhor. Comparar. Comparar, exatamente. Então, não é que a gente consegue ainda, no nível que a comunidade científica mundial sonha, de eu poder produzir a peça que vai substituir. Mas a gente tem aqui, como em qualquer lugar do mundo, já condições de produzir uma peça que reproduza um paciente, que pode ser esterilizada e eu usar no transoperatório. Tanto estar no paciente quanto manipular a peça. Essa parceria entre odontologia e engenharia mecânica não é a única para impressão de material em 3D. O laboratório realiza trabalhos para outros cursos e até empresas de passo fundo. A gente tem uma demanda crescente das empresas da região, empresas que estão incubadas no parque, no PF Park. O pessoal da arquitetura e da engenharia civil também, com auxílio às suas maquetes, construções de maquetes. Então, prédios e estruturas muito complexas, muitas vezes a gente acaba fazendo essa impressão para acelerar o processo de construção de uma maquete de um aluno ou de escritórios de arquitetura da região. Obrigado. Obrigado.